E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode me ajudar a trazer vídeos com cada vez mais qualidade aqui para o canal. Talvez você já tenha percebido que do lado do botão inscrito, tem um botão inscrito Seja Membros. Aqui no meu computador não tem, porque eu estou gravando esse vídeo antes de adicionar o Clube dos Canais. Porém, se você descer a página desse vídeo, você vai ver que tem um botão inscrito Seja Membro. Agora você me pergunta, qual a importância do Clube dos Canais? Mas, sendo membro, você vai me ajudar a trazer vídeos cada vez melhores e com mais qualidade aqui para o canal. E também, você terá acesso a benefícios exclusivos. Primeiro sobre os selos e os emojis. O selo é uma forma de mostrar que você apoia esse canal, porque ele muda de cor se você continuar sendo membro. Ele começa azul e ele vai mudar de cor após um mês, dois meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro meses, se você continuar sendo membro. E ele vai aparecer do lado do seu nome em comentários nas lives, estreias ou em vídeos. Já os emojis podem ser usados como qualquer outro emoji, mas são exclusivos aqui do canal. Agora sobre os níveis. São quatro níveis, o nível um, dois, o três e o quatro. E você vai poder escolher entre qualquer um desses quatro. Eu decidi colocar esses níveis com bastante variação de preço, começando em três reais, isso, só três reais. E o nível quatro custa vinte e cinco reais. Porque assim, quem não pode pagar muito, mas mesmo assim quer ajudar o canal, pode escolher pelo nível um, que custa só três reais. Mas também, quem quer dar uma boa ajuda para o canal, pode escolher no nível quatro, que é vinte e cinco reais. E se você ficou em dúvida, o segundo custa oito reais e o terceiro custa quinze. Agora eu vou falar um pouco sobre cada nível separadamente. Mas é importante lembrar que cada nível conta com os benefícios do nível anterior e também com os selos e os emojis. Nível um. Você vai receber atendimento especial quando pedir algum vídeo. E, além disso, você vai saber do tema dos vídeos antes de qualquer inscrito que não seja membro. Já no nível dois, você vai ter acesso aos vídeos de erro de gravação, porque, sim, eu erro bastante. E edições preliminares. E também, você vai receber o cargo VIP no grupo do canal, lá no Discord. Nível três. Aqui no nível três, você vai ter acesso a vídeos dos bastidores, com cenas extras de quando eu estou gravando, ou de partes que eu não coloco no vídeo. Além disso, você vai participar dos melhores amigos no Instagram, com postagens exclusivas. E, por fim, o último nível, o nível quatro, que é para você que realmente quer ajudar o canal a crescer. Nesse nível, além de você ter acesso aos benefícios de todos os níveis anteriores, eu posso falar seu nome em uma live ou em um vídeo, porque todos têm que saber quem é essa pessoa incrível que está dando uma ajuda para o canal. Esses foram os quatro níveis. Eu falei só os tópicos, mas para você ter mais informações sobre cada nível e cada benefício, você pode descer aqui a página e clicar no botão Seja Membros. Assim você vai poder ver cada nível separado e ter mais informações sobre cada benefício. Então é isso, esse foi o vídeo. E o que eu queria passar com esse vídeo aqui, é que agora vocês têm uma forma de me ajudar e ajudar o canal também. Então, se vocês gostam do vídeo e querem que eu continue trazendo vídeos e melhorando a cada vídeo, sejam membros, vocês não vão se arrepender. Eu vou cumprir com tudo que eu prometi aqui. Então, é isso. Tchau.